O Jornal da MTV está tão histérico quanto os 75 mil fãs que foram ao show do Linkin Park em São Paulo. Agora vamos com o Rafael para os shows do Linkin Park e Charlie Brown Jundra em São Paulo. Ele começou com aquela galerinha fanática que fica ali na fila do Gargarejo esmagada, na primeira fila. Vamos ver o que deu. Estamos aqui com a galera na linha de frente aqui, que está aqui na grade. Vamos! 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 A primeira vez de Salvador. Larguei minha família, minha filha, trabalho, marido, larguei tudo para o meu gestor! Linkin Park! Uhul! Tá bom se empurra empurra aí! Estou sem de manhã aqui, mas vale a pena, velho, muito foda, muito foda. A gente chegou lá no meio, passou mal e veio pra cá. Eu passei mal naquela hora. De manhã eu estava aqui, eu conheci muita gente que estava aqui desde dois anos atrás. E aí, que sacanagem. Saímos de moto. Vou ver os caras lá, os do Link Park, o Sali Brown, a gente tá tudo bem. É isso aí, legal. Se você falar que eu já me imaginei tocando num palco, numa casa cheia, tudo bem. Agora não moro um bilotado nunca. Quantos anos você tem? Treze. E o primeiro show assim, grande? É. E o que você vai achar? Quem você está achando até agora? Das rola, do empurra, empurra e tal. Da hora, da hora. Vale a pena? Vale. Você tá com muito mais gente aqui? Tô com umas três, mas tá perdida por aí, não sei onde tá. E pra achar depois? Ah, sei lá, mano. Se vira. Como é que você fez assim pra ver? Você saiu de cá? Sozinha, a gente tem a AM, sozinha. Não quis esperar ninguém vir pra cá, sozinha. Não sei como que eu vou embora. Fica ligado que a gente mostra um trecho desse show ainda hoje, em entrevista exclusiva com a banda, semana que vem. Jornal que deixa vocês com o show do Linkin Park em São Paulo. A banda levou 75 mil pessoas ao estádio do Morumbi. E com certeza, os fãs saíram com um sorriso de orelha a orelha por causa desses caras. Até amanhã. Jornal que deixa você ver. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.